Beleza, beleza, voltarei com o seu programa, beleza, foi aqui, olha lá, nessa sexta-feira dia 19 de agosto e amigos, 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 tá quase chegando a passagem do bojo, vai vazar, o maluco postou sensacional falta, 51 dias, é isso, cara, é isso, é isso, tá quase passando, mas agora vamos ouvir mais faixinhas agora, bandas brasileiras fazendo tributo ao Guided by Voices, vamos ouvir agora, ah, Tempo Wreck, ah sim, se você tiver colado no domingo, tranquila, vai pro ver se tudo é nice, ouvindo o melhor do Indy Rock, americano vindo lá de Ohio, banda capitaneada pelo grande Robert Pollard, né, fez todos os pilares da música Indy, né, é isso, a gente vai ouvir abrindo o aluno de agora, Tempo Wreck, com Ahn, Alain Schill, The Lair, na segunda a gente vai ouvir o Lealmeida, Lealmeida, né, cara, a escola toda do Lealmeida é o Guided by Voice, total, total, essa parada lo-fi, né, do do escritório, bem bacana, aí com o Lealmeida a gente vai ouvir Kim and Caroline, ah, e fechando, vamos ouvir uma banda bacana, que eu tive o prazer de tocá-los, ah, tocar com eles, ainda com a Sex Noise lá em Aracaju, o Snoozy, ah, com o Snoozy a gente vai ouvir Bulldogs Kim, é isso, curte os sons aí, até daqui a pouco, E aí E aí E aí